Olá pessoas lindas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vem ensinar pra vocês uma coisa assim que é muito fácil, mas que é muito poderoso pra sumir com alguém, pra separar um casal, tá certo? Se você é novo aqui, já chega dando seu like maroto, tá? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Lembrando que gente, você não tá fazendo mal, tá? Se você chegou a esse ponto, é porque alguém fez muito mal a você. E como eu digo, a lei do retorno, ela sempre volta. Ninguém chegaram pra mim e falaram que um pai de santo disse que não volta. Volta sim, claro que volta. Se alguém fez alguma coisa com você, uma hora ou outra ela vai pagar, tá certo? Então é bom você abrir o olho, porque enquanto você tá aí com a cara de bobinha, bestinha, tem muita gente querendo o seu mal, tá bom? Então vamos lá, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma vela. Gente, é preferível que você use uma vela preta, tá? Se você não tiver, você usa a vela branca, tá bom? Então, você vai pegar um pedaço de papel, tá? E você pode botar aqueles molhos prontos de pimenta, tá certo? Se você não tiver, você pega uma pimentinha assim, ó, e esfrega, esfrega no nome da pessoa. Você vai anotar o nome da pessoa sete vezes, tá? E vai esfregar aqui a pimenta, tá? E você vai pedindo que essa pessoa suma da sua vida, que ela suma da vida do seu marido, do seu namorado, que pode ser chefe, que deixe você em paz, que suma, certo? Você fez isso? Você vai pegar a vela com o nome da pessoa aqui e você vai enrolar, tá? Vai enrolar na vela. Gente, isso daqui é muito, muito, muito forte. Vocês não têm noção. Você vai enrolando aqui, ó. Vai pegar uma linha preta. Tem que ser preta, tá? Tem que ser preta. Que você quer o quê? Quer que a pessoa suma, quer que a pessoa desapareça da sua vida, não é? Então, vai, enrola. Enrola até o braço cansar. Enrolou, vai dar o nó sete vezes, tá bom? Vai acender isso daqui fora da sua casa e vai pedir a quem? Vai pedir ao seu São Cipriano, que destrua, que suma dessa pessoa da sua vida. Que separe, que você não aguenta mais e você acenda a vela e vai conversando, tá, gente? Isso aqui é sensacional, tá? Façam. Eu digo a vocês, façam, tá? Porque é incrível o resultado. É muito rápido, gente, tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Que Pai Oxalá nos abençoe sempre. Que livre você que tá assistindo de todo mal, toda inveja, tá bom? E que fique com o seu amor, tá? Tchau.